Vem, essa aqui você não esperar, vem, arrai Vem comigo Quero habitar em tua casa, mudar sua história Sou Jesus o teu amigo, vem e não demora O meu jogo é suave, meu fardo é leve Fui preparar um lugar pra te ter lá em breve Minha alegria é tua força, e não há quem possa Resistir a minha glória, levei toda a sua culpa Sou teu escudo filhinho, teu aba, teu paizinho Nunca está sozinho Se alguém quiser me seguir, venha após mim Negue-se a si mesmo e tome sua cruz e vem Se alguém quiser me seguir, venha após mim Negue-se a si mesmo e tome sua cruz e vem Vai! Olha esse solinho! Haha! Foi! 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 Foi!